E aí, galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucica Channel. Hoje a gente vai jogar um joguinho aqui diferente aqui no canal. Esse jogo eu não joguei ele ainda. Primeira vez que a gente joga, eu consegui escolher o herói que eu sei jogar mais ou menos, né? O Valhain, a gente participa. Eu não sei se é comum, né, cara? Se é todo mundo que joga primeiro com ele, mas foi o primeiro herói que eu joguei e eu gostei. Essa é a segunda hackeada que eu jogo. Eu joguei uma agora em seguida, que nós ganhamos. Eu não fui muito bem, mas só que nenhum problema na gravação. Eu fui... eu joguei e fui passar pro PC e eu não consegui, cara. Vou ver se essa daqui vai dar certo. De uma reiniciada no celular, eu não sei se vai dar certo, mas vamos ver. Vou tentar jogar com ele e tentar jogar um pouco melhor. Joguei com uma heroína diferente, que eu nunca tinha jogado. Tem que fazer mais alguma coisa, sei lá. Acho que não, né? Beleza, então eu joguei com uma heroína diferente que eu nunca tinha jogado. Eu joguei poucas vezes. Eu joguei a primeira... hoje é... Bem, dizem o primeiro dia que eu tô jogando mais o AUV pra dar uma conhecida melhor no jogo. Pra gravar esse videozinho. Fiz o tutorial outro dia atrás. Hoje eu terminei o tutorial, comprei meu quinto herói, que precisa de 5 heróis pra jogar a ranqueada. E hoje a gente tá aí, né? Tá aí jogando a ranqueadinha, tá jogando essa ranqueada. Vamos ver no que que dá. Começou. Vou comprar a velocidade de ataque, vou upar essa daqui e vamos lá. Mas eu já sei, cara. Não sei porque tá mandando fazer de novo. Vamos lá. Cara, eu tô achando um joguinho legalzinho. É um joguinho bem divertido. Eu tô achando fácil de kaitar. Tô achando mais rápido de kaitar do que o Vengori, né? Eu jogo Vengori, gosto muito do Vengori. E vamos ver. Ó, chegou uma heroína aqui. Vamos tentar já tirar uma habilidade nela. Já tiramos um dano bom dela. Vamos ver. Vamos ver se a gente já consegue fazer um kill aqui de primeira. Ela tá tentando fugir. Ela tá focando nos minions, mas esqueceu que eu tô aqui na cola dela, né? Tentou dar um dano em mim. Ah, essa aqui foi com essa heroína que eu joguei. Foi com essa que eu joguei e morri pra caramba, cara. Morri muito com ela. Ah, vou dar uma derivada aqui pra pegar. Não deu. Vou recarregar. Dar uma restaurada aqui. Pra restaurar, né? Se eu for acertado, já perco. Vamos habilitar aqui. Eu já perco o meu restauro. Minha restauração. Meu restauramento. Vou avançar a minha wave. Aqui no mid. Eu não sei. Eu acho que ele ia descer esse jogador aqui. Tem característica de herói. Tem característica de ADC. Vem ela lá. Vem o range aí, filho. Entra. Vem, entra. Vou focar aqui nos minions. Dar uma fortalecida no meu herói. Quem nunca jogou Vainglory aí, galera. Eu convido vocês a dar uma olhada lá no jogo. Conhecer o jogo. É um jogo bem legal. É bem diferente. A jogabilidade é bem diferente do AOV. Os bonecos são, acredito, um pouco mais equilibrados. Tem mais mecânica. Mas é muito, cara, muito legal. Eu sou suspeito pra dizer que eu gosto muito do jogo. Você vai morrer. O AOV também é bem divertido. Vou morrer. Morrer. Ah, um kill. Não fiz nenhuma assistência e não fiz nenhum kill. O bot era mais fácil, cara. O bot era mais fácil. Eu não consegui jogar tão bem com ela. Igual esse cara tá jogando com ela bem. Tá usando bem o travamento ali dela. O controle de... Vá com um bolo legal. Que merda. Vamos lá. Vamos voltar. Vamos lá ajudar a minha amiga que tá lá, né? Segurando a minha... A minha lane. Tentar dar uma distanciada. Tava chegando muito perto. Deu. Me vinguei. Não dá pra brincar com o Bucica não, minha filha. Respeita o Bucica. Me vinguei. Tchau. Tchau. O que o macaco veio fazer aqui, cara? Foi sem querer, macaco. Lá pro teu canto. Opa, tem inimigo aqui, ó. Vou derrubar mais essa torrezinha. Tem uns inimigos aqui do lado. Tchau. Boa. Boa, isso aí. Tá dando boa, já. Já 3 barra 2. Beleza, tô contente. Se eu morrer, se eu perder agora, se cair a conexão, já cai a conexão comigo contente. Cara, eu tô fazendo overdrive qualquer uma aqui que eu não sei. Overdrive, eu não vi combo aqui. Melhor de se fazer. Menos uma torre. Dá uma recuada que ela tá vindo. Sozinho aqui. Talvez tenha mais inimigos aqui, né? Bem na base deles. Então eu vou ficar aqui. Moita. Ela vai dar aquele congelamento lá que ferra comigo. Errou. Errou, minha filha. Errou o segundo. Agora se ferrasse na minha. Se ferrasse aqui, eu sei que só tem dois. Ah, que droga. Mas tinha A. Ah, já gastou todos. Já era. Já era pra você. É A e a B dela que congelam. Se eu não me engano, cara. Eu usei e não... Acabei de usar o herói e não me lembro. Se eu não me engano, cara. Vai cair mais uma vez, minha filha. Vai cair. Caiu. Não sei nem usar ult. Aqui tem a velocidade de ataque. Velocidade de ataque. Taxa crítica. Vai no vlog de ataque. Vlog de ataque. Aqui tem a metralhadora. Dá uma farmada aqui. Não tem ninguém lá mesmo lá em cima, cara. Não tem como derrubar as torres sozinho. Uma farmada aqui. Olha o cara. Tá rápido pra caramba. Tá aqui pro bicho. Vou dar uma farmada aqui. Vou dar mais uma farmada ao nosso amigo aqui. Esse aqui é mais forte. Matei. Ah, matei ela. Só no ataque básico, cara. Só no ataque básico. Se você tem uma habilidade, o resto é o ataque básico. Boa. 7 barra 2. Tô contente. Tô contente. Ah, não consigo cancelar as habilidades, cara. Cancelei? Cancelei. Opa. Vamos lá. Torre. Ah, esse cara, ele tem uma defesa boa. Bem tanque esse. Que herói ali. Vou pegar ele aqui na corrida. Ah, fui pra dentro do range da torre. Vai ter pra mim. A defesa dele é muito boa, cara. Esse é o herói suporte, né? Matei. Não. Dessa vez... Ela veio ajudar ele e não consegui. Deu uma travadinha. Mais uma vez que ela vai ficar no caminho. Ficou no caminho. Pô, cadê essa minha galera, velho? Cadê? Só vai aí, turma. Isso. Vem aqui. Dá um apoio pra esse cara que é forte. Congela aí, para nós. Não ataca o minion. Ataca o ele, querida. Opa. Entrei no range da torre. Pra wave, perdemos uma torre. Tem um peixinho lá embaixo. Perdemos um herói. Ela morreu pela torre aqui do meu lado. Vamos voltar. Os minions. Os minions grandões estão ali, cara. Outro Valhain ali. Eu não tenho... Como segurar o cara sozinho. This is my favorite part. Right here. Beleza, já desci aqui no bot. Já vim do mid. Deixa eu fazer uns objetivos daqueles ali, né? Arrasou. A gente está bem avançado aqui. Nas waves, a gente está com uma vantagem bastante das torres. Eu acho que é torres, cara. Eu não sei se tem outro nome no OV. O OV acredito que seja torre. Então agora vai ser GG, né? Não tem como não ser GG. Está vendo o Taca ali? Parece o Taca. Bem parecido. Ganhamos. Finalmente acabou o jogo. Deu boa para nós. Vamos ver se eu fui bem. Eu não vi quantos heróis que eu tinha matado. Eu acho que eu matei um pouquinho. O MVP foi a Alice. Está aqui para continuar. Vamos continuar aqui. O que é isso, galerinha? Essa aí é a minha primeira... Minha primeira não. Minha segunda ranqueada do... Minha segunda ranqueada do OV. Espero que vocês tenham gostado. A primeira eu não gravei. Na verdade eu gravei, mas deu problema. Espero que eu não tenha que gravar a terceira. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Estou gostando do joguinho. Jogo divertido. Vou jogar outras partidas. Vamos ver como eu consigo me sair. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do videozinho. Fique com Deus e até a próxima. Valeu. Tchau.